o primeiro pedido que eu quero fazer é você quer namorar comigo superou sua ex superei sim daí dá uma olhadinha na tua corda para mandraka superou sim quando superou né falando em mandar que eu tô pensando em adotar a Rosinha a Rosinha é a filha dela é porque a menina ficou ali né Tipo assim a mandraka deu um tempozinho aí ela fica de um lado para outro sozinha e vai para um vai para o outro eu acho que tem tudo a ver porque tipo assim tu tem qualidade de Jesus Jesus é pai de todo mundo porque você não pode ser mãe de todo mundo também né eu posso pegar aqui acho que é sobre inclusão é o cara bonita já foi já pediu o namoro já era ali é eu já que a gente foi no banco pegar dinheiro para comprar comida eu tinha visto no dia aí meu nome é Conor eu vou estar atendendo hoje o primeiro pedido que eu quero fazer é você quer namorar comigo é perfeito é você vai só assinar aqui para mim fazendo favor e assina aqui também e assina aqui que batifaria é essa aqui a tarde mano eu jurei que esse áudio era na live eu ia falar o povo brinca né a menina acabou de aceitar o relacionamento daí só um áudio que batifaria é essa aqui aí quando veio a tarde que eu pensei que era no meu chat né ou por ele obrigado por 50 minutos viu também tinha uma miada tamo junto Obrigada Guilherme pelos sete meses tamo junto demais cara eu achei que tinha uma olhada na live do Coringa que batifaria é essa aqui pegar aqui e sacar aqui agora vem vida vem vida a Sam perdida mano cara bonita é o que eu tô namorando meu namorado tá aqui atrás eu tô namorando meu namorado tá aqui atrás eu tô namorando meu namorado tá aqui atrás oi vida você conhece ela não é uma ex-funcionário cara a Sam também só quer saber do albara gente é verdade eu não queria falar sobre isso não porque tipo assim ela que tem que falar sobre a vida dela né mas é verdade a Sam só quer saber do albara cara assinou a trator da vida ela assinou a trator da vida dela mal ela começou a namorar com ele já tomou o pd da fac pera deram pd nela porque ela começou a namorar com o cono não só porque ela começou a namorar com o cono ela foi jogou um rolê e ela é da palestina Sam e albara tão juntos ah Nath você não sabia pô cara eu acho que não nem faça rp com o cara cara eu tô 50 anos entrando rp ah então que você tá querendo dizer que você não faz rp é só fora mesmo nem fora nem na rp nem fora eu converso com ele cara eu fico de interger no fornoite não tô entendendo a pele de vocês ela gosta ela gosta dos cocôs do me encher o saco cara e depois eles muda o foco um pouco de mim entendeu porque meu Deus do céu aí depois tem clipe no YouTube aí é só me falando não tipo porra fiz as guerras eu joguei já três guerras pela França matei em duas uma só que eu morri por águia sem nem ver inimigo joguei o paleto matei quatro tá ligado joguei teve teve alguma rotação menor aí no banco que eu dou uma pinadinha eu não tenho um perdão tá ligado uma pinadinha mano não mas foi feia mas foi feio feia você só ninguém fala nada porra todo mundo que tu te preserva tá ligado que fala cara você viu falando que eu sou feia é verdade mas ninguém fala nada não ninguém vai ver a pinadinha não deixa a pinadinha quieta tá foi a pinada não foi uma pinadinha bem você não pode nem falar muito que né vai ter o nosso bem sucinta foi uma coisa bem de leve quem tava vendo nem reparou que eu pinei mano calma aí o o quando pediu pra menina sair da facção e ela saiu mentira não foi bem assim eu acho é gente confirma isso fala aí tão dividida entre sim e não sim tô falando eu acho que mandaram um clipe do pd aqui calma eu acho que ele não ia pedir para ela sair não é eu acho eu acho que não você vai ter pediu para escolher não eu não sei eu vi que teve algum pd alguma coisa escrito pd aqui que devia ser e era a faca e o relacionamento será que é porque eles tiveram a treta com a palestina e ele lançou uma a palestina dessa e aqui ó visão da aila tomando pd eu fui lá conversar com o cono nossa e vocês reclama do cachorro latindo na live da na brisa né ó o áudio eu falei para ele detalhe esse é som do jogo né mano o caramelo do caralho por favor o pior que o cachorro é caramelo mesmo que eu era de uma faca eu falei para ele que era da palestina ele quase me matou quase me matou e daí eu falei para ele que 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 se tipo que ele que tipo como é que eu posso explicar calma ai meu deus calma gente calma tô muito nervosa ai caralho calma eu falei para ele que era daqui e ele tipo sacou a ag3 lá para mim ele estava ele estava sozinho né a gente se encontrou lá no hp quando eu te falei eu tô aqui no hp eu realmente estava lá aí quando eu já tava saindo no estacionamento pegando a moto ele mandou mensagem e falou para mim encontrar com ele naquele estacionamento que tem de frente ao hp aí eu fiquei lá esperando ele aí eu contei isso para ele e ele falou que ou eu pedia para sair daqui ou ele ia vir com a França toda atrás de mim e ia me matar mas ele falou de qual fac ele era vamos lá vamos lá cala a boca cala a boca todo mundo nessa porra aqui também cala a boca olha ele olha ele olha ele tem ele aqui de quem foi a porra de quem foi a porra do plano de querer se aproximar dele para trazer informação para mim foi minha ou tua foi minha então tu sustenta as porra do teu b.o. porque tu vai lá e se entrega por caralho nenhum eita por porra nenhuma você está achando que está ganhando com quem você está achando que está ganhando com quem ai quem porra de te abraçou para te trazer para cá caralho foi porra de como que foi te buscar porra não cadê aqui a empresa do como sacanagem porra ai 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 sai 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 só sai daqui nossa ela é corajosa o lado bom é que ela deu o pd com uma 12 então significa que ela está comprando com a gente isso é bom gerência curtiu isso mas caralho parece que essa mina ela buscou do valer né eu acho que foi porque ela falou que foi buscar que não foi ele que foi buscar é verdade hum hum gente complicado hein passado então a história foi a lily trouxe ela do vale para palestina daí elas arrumaram um um rp dela se aproximar do cono para conseguir informação daí ela se aproximou do cono começou a gostar dele e começaram a namorar daí ele falou para ela escolher entre a ficar com sair da fac ou ele ir atrás da fac dela e ai a mulher escolheu a lily escolheu da pd dela então o que eu li no twitter não faz sentido porque o que eu li no twitter mais cedo foi pessoal falando que que ela saiu da fac por causa de rp com coringa que ela só queria hype que não sei que galera eu estou vendo rp agora o que eu entendi foi que nessa situação ela não teve nem a opção de pedir pd o pd foi dado para ela sim foi dado é porque a lily falou ali de quem foi a ideia de investigar o cono ai ela falou minha e agora você está querendo dizer que está do lado deles não sei o que você sustenta seus b ó ali ele ficou puto deu um tiro nela é então então ela que tomou ela tomou pd porque a lily se apaixonou pela pessoa errada era trabalho eu me apaixono pela pessoa errada mas tem a pessoa falando que ela pediu não tem tempo de pedir gente roly play gente é porque o pessoal gosta muito de tentar explicar roly play com a vida real né tipo depois de um tempo essa mania veio muito tipo assim o pessoal querer justificar certos rps com coisas de vida real eu acho que não veio ao caso não gente parece a pimenta quando quer dar um pd ela já fala oi e dá um tiro na cabeça parece aqui na mansão chegar lá e dá um tiro exatamente